O ministro das Comunicações, Fábio Faria, vai conhecer a tecnologia 5G em cinco países. Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. Na comitiva também seguem servidores do Tribunal de Contas da União, responsáveis em aprovar o leilão 5G no Brasil, previsto ainda para este primeiro semestre. Por que os ministros do TCU farão parte da viagem do 5G? Porque o 5G, ao contrário dos Correios, que vai para a Câmara e para o Senado, depois da Anatel, o 5G vai para o TCU. O TCU tem até 150 dias para apreciar e retornar o processo para a Anatel. O TCU me adiantou que nós poderemos reduzir de 150 dias para 60 dias. Então, com isso, economizaremos 90 dias para adiantarmos o processo do leilão 5G.